E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface é a nossa série Nubia Pro, Redinho em busca aí na sua odisseia em rumo aos profissionais. Em rumo foi ótimo, rumo aos profissionais, Red Nubinho, vamos ver, será que essa série vai durar até os profissionais? Não sei, gostei de vocês, é bem importante, eu vou olhar o feedback de vocês e se tiver um feedback maneiro eu vou continuar a série. Então por favor não deixe, não esquece o seu like logo aí na sua conta e compartilha cara, compartilha aí. Estou curtindo pra caramba o compartilhamento de vocês, a participação de vocês é bem importante. Se você está ouvindo isso e não compartilhou, compartilha aí pelo menos uma vez os vídeos do Redinho que você vai... Cara, você não tem noção como a ajuda de vocês é importante, velho. Muito, muito importante. Quer ajudar o canal? Quer ter mais vídeos? Compartilha. Essa é a parada que é sinistra, cara. Cadê os inimigos? Inimigos? Quero explodir inimigos. Boom! Caraca, o Red ligou o modo apeleixo, moleque. Levou um tiro de quê? Soltei. Acertei. Tem alguém. Fiquei com a minha arminha que eu liberei. Foi. Ele tinha soltado o granada. Deixa eu ver com que arma que ele estava. Ah, M4-1. Onde é o M4-1? Silenciado ainda, mano? Você é louco. Você é o sofredor, hein? Você é o sofredor. Apesar que matou com um tiro, hein? Caraca, só nos HS Red, hein? Pustei, velho. Mira de ferro. Não consigo me dar bala, velho. Só que tampa a visão toda, né, cara? Ó, o hipfire é legal, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara estava aqui. O cara estava aqui. Cadê ele? Agora... Ah, não acabou a bala não. Foi o mouse. Foi o mouse, pô. Esse aqui são novatos, velho. Ô, cara, não morre, cara. Essa arma é bem melhor do que a M4-1. Eu prefiro. Ai, asval, cara. Se eu pegar, eu vou ficar com ela. Se eu pegar, não largo essa arma, mano. É grudar no meu personagem. Granada! Eu vi aquele arbusto ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó. Poste. Não é um arbusto, é um poste. Pensei que era um cara. Vamos lá, pegar a bazuca de novo. É de bazuqueiro. Peguei. Estou desses. Inimiguis. Inimiguis. Eita, rapaz. Vocês estão violentos, hein? Então, toma. Vocês estão violentos, eu estou mais ainda. Eu estou nervoso, hein? Estou nervoso. Cadê? Eu queria fazer um... Aqui, um cara aqui, ó. Chupou o missinho. Que arma que você estava? Ah, você é o cara da M4A1, né? Aí sim. Caraca, eu tirei a mira e o cara morreu. Você morreu. É muito ruim, né? Quando você dá respawn e morre já, né? Cara, você está ruim, velho. Ai, não. Pulo da morte. Caraca, moleque. Vou até ir por aqui, ó. Já manjaram já meu truque. Ó, pularam ali, ó. Oi. Vou ficar só aqui, mano. Sem bala. Calma. Mais gente vindo. Cadê o... Aquele ventilador é sacanagem, né, velho? Estou ouvindo o passo, tá? Acho que eu não ouvi o passo. Eita, rapaz. Ferrou. Ferrou muito. Boa, estava na alma. Negão da jiboia. Olha o... Olha o naipe do nick dos caras, velho. Aí tu está de sacanagem, né? Não, não. Fala para mim. Tu está de sacanagem comigo, né? Ó. Que arma é essa? Ai! O cara me matou, nem vi o cara, mano. Você é louco, velho. Você é louco. Não mata o redinho, não, cara. Eu vi um cara aqui, hein. Eu estou ficando doido. Estou ficando maluco, hein? Esse mapinha é bom, cara. Esse mapinha é muito da hora. Muito, muito da hora. Eu paro de atirar, cara. Negão. Olha o nick dos caras, mano. Eu consigo acertar de uma tebra daqui? Nossa! Luiz chupou uma balinha, mano. Vamos tirar de quê? Toma! Tem médico atrás? Acho que eu não tive aí. Opa! Peguei a minha. Pô! Nice! Nice, 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 time. Opa! Você esbala, velho. A mira não ajuda muito, não, né, amiguinho? Mas... É uma arma boa. Será que o cara pegou permanente, mano? Não, não é possível, não. Não é possível. O cara deve ter pego por tempo. Por tempo. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa nela. Nada. Nem... Os enfeitezinhos. Ela é boa porque ela mata rapidão, velho. No time, rushando e levando geral, moleque. Tô ganhando mais. Eu tô atirando. Vem pra cima, não. Oi, atuando a parede, mano. Ai, ai. A galera tem me perguntado... Cara, quase me engajuei. Foi mal, galera. Quase enfartei aqui. A galera tem me perguntado sobre as lives. Tô atrás de mim, velho. Tô me ligando nessa hora. É... Eu tô... Eu tô configurando as lives. Eu não sei se até o presente momento... Desse vídeo postado... Eu estarei fazendo lives. Mas... No futuro, em breve, estarei fazendo lives sim. Quero muito fazer lives. Inclusive, o meu canal da Twitch tá na descrição do vídeo. O canal HeadshotRJ. Só pesquisar lá na Twitch ou na descrição. Proteção de respawn. Maldita! Tipo, eu atirei um... Aí eu tirei a mira pra atirar no outro. Acabou que eu não matei ninguém. Apareceu um monte de assistência aí na tela. Então... Relaxa. Teremos lives. Eu falei pra vocês. Eu quero fazer uma parada maneira. Não adianta eu fazer uma parada meia boca. Aí... Aí... Tá de sacanagem, né, cara? Você tá de sacanagem com my face. Putz, eu mereci morrer agora, mano. Dei uma de novatão sinistra agora. Nossa! Sheetec da neve! Que isso, véi? Que isso! Coisa bonita! Coisa gostosa! Mira 5x! Toma ele balinha! Agora... Agora eu gostei. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Não sei nem onde que o cara tava, mano. O cara tá no meio. Agora ferrou também de perto. Deixa eu ver se tem médico no meu time. Tem um médico lá embaixo. Mas ele não vai me dar vida dessa distância. Ô, fuzileiro. Faz isso com o redinho. Não! Peraí, peraí, peraí. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Se liga. Vou sniper agora, hein, moleque? Se liga! Redinho, sniper. Ah, médico? Dá vida aí, dá vida aí, migui. Dá vida aí, dá vida aí. Ô, play. Play, dá vida aí, moleque. Ah, moleque, você é o cara... Não! Não, moleque! Ainda tentei matar ele, velho. Ainda tentei matar. Vamos lá, vamos pegar essa Sheetec da neve aí. Nobinho com Sheetec da neve. Gostei, moleque. Gostei. Vai, 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 vai. Dá tempo, dá tempo. Relaxa. Você é desses? Não deu pra pegar ele. Cadê minha Sheetec da neve? Ah, o cara pegou. Eu não acredito, mano. O cara pegou minha Sheetec da neve, cara. Agora eu vou ter que buscar outra lá. Missão impossível do Redinho. Missão impossível. Anacon. Vou ter que pegar a Sheetec da neve. Simbora. Onde estás? A Sheetec da neve. Não é aqui? Não é essa? Temos um inimigo aqui, hein? Inimigo perigoso. Não gosto dessa Sheetec da neve mais, não. Era uma arma rara. Somente... Nossa, quanta gente. Ah, o cara jogou a cabeça pra trás e não tomou o HS, mano. Era proteção de respawn, galera. Não tinha muito o que fazer, não. Proteção de respawn... Respawn pros inimigos é... É eterna. Essa aqui eu tenho. Então, destas... Ah, acabou e não pegamos a Sheetec da neve. Você é louco. Vamos mais uma. 30 barra 9. Eu não vou botar... Eu vou botar Domination. Vai que eles squarem. Mas acho que eles vão sair da sala. Eu não gosto muito de Domination. E falta muito pra upar. Muito pra upar. Acho que... Mais uns 4 capítulos aí pra gente upar. E pra liberar alguma coisa. Quanto que a gente ganha de PF? 384 de PF. É o que? 3 mil pra liberar? Então, cara. 10 partidas. Você é louco. 8, 9 partidas. É bem intenso de liberar as paradas, hein. Bem intenso. Vamos lá. Vamos ver aqui como que tá o estado da liberação. Ó. Falei pra vocês, ó. O lance é o bônus de primeira vitória, né. Bônus de primeira vitória. Que... Ah, sempre clico em desafios, cara. Sempre clico em desafios. É modificação, né. Cara, que demora. Ó. Se a gente der certo agora... Der certo ou não der sorte? A gente vai liberar a in-point. E aí pula pra truglo. Cara, vai demorar muito. Acho que a gente vai ficar... Eu não vou dizer metade do experiente, porque acho que é exagero. Mas... A gente vai ficar bastante tempo aí liberando as paradas. Cara, eu não entendo. Eu dei muita sorte em... Em liberar... Pô, galera. Essa conta aqui eu falei pra vocês. Eu não vou adicionar não, cara. O pessoal tá pedindo me adicionar essa conta só pra gravar, tá, galera? Não vou adicionar ninguém. Falei pra vocês em outro vídeo, né. Que no futuro eu pretendo... Eu já criei conta pro pessoal adicionar. Adicionava todo mundo. Aí eu cortei essa parada, porque a galera abusa pra caramba. Algumas pessoas, né. A minoria faz e a maioria acaba pagando, né. Porque não dá pra ficar filtrando isso toda hora. Cuspi o microfone todo aqui. Isso é louco, Red. Não emociona, não. Vamos lá. Sirius Domination. Outra coisa bem importante. A galera perguntou. A Red traz Plant the Bomb. Traz... Capture. Traz... Sei lá o quê. Blitz no mapa novo. Nos nubinhos. Galera, eu trago os mapas que dá pra trazer, entendeu? A galera não joga muito Blitz. A galera não joga muito Plant the Bomb. Eu pesquiso lá todos os mapas, todos os modos. Nem Hunt eu vejo a galera jogar. É muito difícil. Beleza? Então, eu trago os vídeos e os mapas e os modos e as armas que dá pra trazer, entendeu? Eu tento o máximo diversificar. Vocês sabem muito bem disso. Que eu tento trazer o máximo de conteúdo diferente pra vocês. Mas, infelizmente, não dá. Vocês viram que eu trouxe bastante Oil Deport porque era aquilo que o pessoal tava jogando, né? Felizmente, algumas pessoas me conhecem. E aí, acaba escolhendo mapas diferentes, né? Modos e mapas diferentes. Eu tento incentivar também, escolhendo. Vamos pegar o Charly aqui. Já falei pra vocês que o que manda aqui é a Bravo, né? Vamos lá. Pegou a Bravo. É vitória. Vamos lá. Eita, fiquei preso. Ninguém focou na Bravo. Beleza, vamos pegar a Bravo aqui. Nossa, me matou. Ah, a Svalzinha é delícia, cara. A Svalzinha é delícia demais. Beleza. Pelo sua arma. Vai ter de frente com aquela... A Svalzinha lá tem que ter uma arma boa. Acho que ela tá na frente porque pegaram o Bravo. Tá com o silenciador. Delícius. Tem o cara ali, ó. Morreu pra Granada. Não morreu. Vou pôr uma balinha. Vamos não. Vou ficar na Bravo, cara. Vou ficar na Bravo porque eu sou bravo. Vou pôr cima. Nossa, pensei que a gente tinha capturado tudo. Boa, moleque. Olha aí pra vocês. O ponto Bravo é o ponto, velho. Se eu segurar o Bravo aqui, a gente ganha. Beleza? Então vamos lá. O time, pelo jeito... Não... Outra coisa. Não conquiste... Só estamos perdendo. O cara foi esperto. Ele tem que virar justamente pro... Pro time perder a atenção. E... Ele vai vir por aqui, ó. Foi. Cobrou o kill. É assim que fazer mesmo. Você conquista... Por exemplo... Se o inimigo conquistasse a A e a B... A gente teria que conquistar um... Um outro ponto pra... Pra poder tirar a atenção deles. Entendeu? O recoil da M16A3 tá meio estranho, mano. Pegar as Val. Vou dar um pouquinho. É o redinho... Lixeiro, rapaz. Pegar as armas no chão, cara. Pô. Minha proteção tá enchendo. Um ruim da Asval. Não, não domina não, cara. Deixa pra eles. Que o respawn fica fixo, entendeu? A gente sabe de onde vêm os inimigos. Por isso que é importante... Por isso que é importante manter... Eles num ponto. A gente sabe... Caraca, o cara é voando, moleque. Que que é o Wilson? Que que é o Wilson? Boa. A granada nem chegou lá. Ó, moleque, que bom, hein? A gente pode fazer isso aqui também, ó. Ó. Vou ver se tem um cara aqui. Morreu! Ah, cara. Eu não vi ele, mano. Que bosta, hein? Que bosta, hein? Vamos lá. Boa, time. A granada aqui. Nossa. Ô, louco, Nunes! Cagou um HS, moleque. Cagou, hein? Bora com o respawn no meio do mapa. Então a gente tem um... Um avanço. Isso aí tá em cima. Tá em cima, tá em cima. A gente tem um avanço muito mais rápido. Porque a gente tá na metade do mapa já, entendeu? Inimigo aí. Cuidado, amiguinho. Eita. Peguei. E perdemos o bravo. Perdemos a bravo. E o respawn deles está na bravo. Então a gente tem que... Ah... Ah, o pessoal pediu pra jogar com a... Aquela arma ali que eu esqueci. Que é a 9, né? Acho que é a 9, não lembro. Vou ver se tem como comprar ela. Eu jogo. Ô, louco! O cara me matou muito rápido. Bora, time. Dá pra ganhar. Eita, bugadex. Não conseguimos segurar nenhum ponto estratégico. Eles estão se aproximando de novo. Calma. Boa. Sem vida nenhuma, moleque. Dominando ponto bravo. Sem vida nenhuma. Ai, caraca. Vamos lá. Pegar o Alpha. Então o Charlie é melhor. Não conseguimos segurar nenhum ponto estratégico. Vou o Charlie aí que eu já vou pra bravo. O cara me pegou distraído, moleque. Que isso, Adam? Vamos perder, não. Não vamos perder, não. O Charlie é nosso. Bravo. Pegar bravo a qualquer custo. Ó. Pegar bravo. Pô, moleque. É agora. Qualquer custo, hein. Bravo é nossa. Caraca. O cara não pegou a garganta, moleque. Não deixa, não deixa, não deixa. Bravo é nossa. Vou segurar bravo. Sozinho. Para o bravo sozinho, cara. Não precisa que eles não consigam pegar um ponto. Ponto alfa dominado. Opa. Estamos perdendo o ponto bravo. Não deu nada. Boa. Boa. Vindo aqui, ó. Vindo aqui. Vindo aqui. Calma, 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 calma. Boa. Não, não, não. Boa, moleque. Linda. Ganhamos. É isso que eu chamo de dominação. Show de bola. 23 barra 9. Conseguimos a vitória, moleque. Conseguimos a vitória. Motelzinho. Motelzinho. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece o seu gostei. É bem importante. Eu falo para vocês que é bem importante o gostei. Não esquece de compartilhar o vídeo também, que é bem importante. Ajuda o Redinho aí. Compartilha os vídeos. Não só de Oface, de outros jogos também. Isso ajuda bastante. Compartilha naquele grupo do Zap Zap lá, dos seus amigos. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Não vou liberar nada. Eu acho que eu não vou liberar nada. É, não liberei nada não. Fui. O que eu não vou liberar nada. Fui. Não, o que eu não vou liberar nada. Fui. Fui.